O zoológico do Recife implantou um programa para tornar mais atrativo o ambiente dos bichos que vivem em cativeiro. E o resultado foi surpreendente. Os animais estão recuperando o instinto que perderam por estar longe do habitat natural. A novidade segue na bandeja. A possibilidade de caçar as tilápias agitou a rotina dos pelicanos. Agora, duas vezes por dia, eles têm que fazer exercícios para encher o papo. Pequenas mudanças para quem vive em cativeiro produzem muita diferença. Assim que eles chegaram, aproximadamente um ano atrás, eles não entravam no tanque, não gostavam do tanque. Depois que começou a mudar a alimentação, eles começaram a utilizar o tanque com mais frequência. Com o bico comprido e fino como uma pinça, o maguari pesca um peixe atrás do outro. Para o casal de arpia ou gavião real, novos puleiros, troncos e até um ninho. Mudanças comemoradas, com topete armado, vocalizações mais frequentes. Um sinal claro de que os animais realmente gostaram das mudanças é a multiplicação das espécies. E a vareta, esta filhote aqui de Kwandu de apenas três meses, é resultado desta série de novidades. O filhote e os pais ganharam estas casinhas, onde podem ter mais privacidade. O Papa Mel despertou da monotonia e da sonolência, depois que ganhou troncos, obstáculos, desafios. Passou a se movimentar e até a se exibir. As siriemas agora tem tanque, coxo com cobertura, flores tropicais e banquete variado. Novidades também no viveiro dos babuínos. Rede, pneus, terra e muito capim. O casal não precisa mais disputar o alimento e com mais atividades para preencher o tempo, Sheik diminuiu as brigas com a companheira. As mudanças chegaram para a metade dos 600 moradores do zoológico. É claro que nada se compara à liberdade, mas para quem já está com a casa reformada, o cativeiro ficou um pouco mais divertido. É claro que nada se compara à liberdade, mas para quem já está com a casa reformada.